Tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo, gente, eu tô gravando bem rapidinho aqui, porque ele foi uma pergunta da Ana Paula Moraes Cunha, alguma coisa assim, Ana, então dá um toque aqui. Eu acabei de receber a perguntinha dela assim, ó, o que você faz? Quais são os cuidados com a sua pele? Porque sua pele é muito boa. Que bom que ela achou minha pele boa. Então eu vim fazer um vídeo pra mostrar pra vocês quais são os meus cuidados com a minha pele. Eu acabei de chegar do trabalho, inclusive tô gravando aqui no banheiro. Vou mostrar pra vocês o que eu passo e que tem resolvido. São as únicas coisas mesmo que eu passo na minha pele e eu vou trazer pra vocês, pra ficar essa pelinha de bebê. Eu gosto muito da minha pele, do meu rosto principalmente, e tem alguns cuidados, assim, super essenciais que eu sempre tive, porque eu sempre cuidei muito da minha pele e eu quero trazer hoje de vídeo com vocês. Já espero que vocês gostem desse vídeo. Não esqueçam, deixa o like, comenta aqui o que acharam, comenta também os cuidados que você tem com a sua pele. Eu vou adorar saber. Se você tem alguma dica pra mim, coloca aqui embaixo também, tá bom, meus amores? Então, bora lá conferir quais são os meus cuidados com a minha pele. Então, pra mostrar pra vocês, o cuidado essencial da minha pele, desculpa se tiver eco, gente, que eu tive que fechar a porta, que a luz de lá tá muito forte. Eu começo sempre lavando o meu rosto, todas as manhãs e noites, com esse sabonete aqui, que é da Assepsia, que ele é super baratinho, tipo, eu paguei R$8,90 nele. Me ajudou a me livrar muito das espinhas que eu tava tendo, né? Então, vou fazer uma rotina normal de cuidados com a pele aqui pra vocês verem quais são os produtos que eu uso e que dá resultado pra mim. Então, vamos lá. Gente, esse meu cuidado aqui com a pele, vocês já veem um pouco de diferença, né? Eu tomo todas as manhãs e noites, mesmo que eu tome banho, eu gosto de lavar o rosto com esse sabonete da Assepsia. Outra coisa que eu uso pra lavar o meu rosto, principalmente, é aquelas buchas, sabe igual bucha de cerca? Deixa eu mostrar pra vocês. O que eu uso pra tomar banho, gente, é essa bucha aqui, ó, pra esfregar o rosto. Ela, lógico, não pode ser muito forte, né? Mas, gente, eu adoro essa bucha. Eu sempre usei, sempre na minha adolescência, evitou também cravo, espinha. As buchas, tipo, bucha de cerca que você encontra em supermercado, são baratinhas. A minha já tá na hora de trocar, tá? Então, ela é muito boa também pra lavar o rosto. Agora, vamos lá, que eu tenho mais uma dica aí pra contar e mostrar pra vocês. Outra coisa, gente, que eu uso super e dá muito resultado é essa máscara de pepino aqui da Avon, olha. É máscara facial refrescante pepino em chá. Inclusive, eu já mostrei ela no vídeo de comprinhas da Avon. Eu uso uma, duas vezes na semana o suficiente. Ela tem essa textura aqui, ó, vou até pôr aqui no dedo pra vocês verem, ó. Aí eu vou passando no rosto, você distribui em todo o rosto. Então, vamos lá. Bom, gente, então, ela fica com esse aspecto aqui, ó, que a sua pele tá molhada. Demora um pouquinho, tem que deixar secar que a gente vai puxar ela assim, sabe? Sai super fácil, pois vocês vão conferir aí. Gente, ó, máscara tirada, pelezinha normal. Agora, o que eu uso, principalmente quando eu vou trabalhar, enfim, tem 24 horas de hidratação. Então, é o creme que eu passo no rosto, esse creme da Avon, assim, a clara, ó. Ele clareia e uniformiza o tom da pele. Com filtro solar, 24 horas de hidratação. Então, daí eu passo, ele é dessa cor aqui, ó, bonitinho. Passo no rosto, assim, ó. E ele é muito cheiroso, gente, muito bom mesmo. Aí eu pôs essa pele limpa. Lembrando que a máscara de pepino eu passo duas vezes na semana, mas a rotina com a sepsa e com esse daqui eu faço todos os dias. Principalmente pra acordar, pra ir pro trabalho, enfim. Aí eu passo no rosto, ele seca rapidinho. Então, aí, prontinhos os meus cuidados com a pele, pra deixar a pele bonitinha, sabe? Conservar é sempre bom, cuidar do corpo da gente, do rosto, do cabelo. Eu gosto muito. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí quais são os meus cuidados com o rosto. Se você gostou, clique em gostei, inscreva-se aqui no canal. E se for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve pra fazer parte da nossa família, tá bom? E acompanhar os próximos vídeos, que eu prometo pra vocês que serão sensacionais. Eu vou ficando por aqui. Espero de coração que vocês tenham gostado, tá? Deixem sugestões de vídeo aqui embaixo pra mim também, que é um prazer gravar vídeos aí pra esclarecer as dúvidas de vocês. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!